Essa é a diferença entre uma pessoa inteligente e uma pessoa tola. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Burigato. E nesta aula, eu quero falar sobre esse tema porque faz um tempo já que eu coloquei aqui nas minhas ideias para falar sobre isso. Só que, sei lá, por qualquer motivo, eu deixei para lá. Eu acabei não falando sobre isso. E aí acabou que sexta agora, se eu não me engano, ou eu estava olhando agora lá no meu Instagram, e um aluno meu, que já estudou comigo no portal, já estudou comigo no Reflexões, ele me mandou uma dúvida. Na verdade, ele fez um pedido, porque ele falou Tiago, tem como você nos ensinar a olhar e pensar, refletir sobre as coisas de forma mais realista e profunda como você faz, tanto no portal quanto no Reflexões? E é interessante porque, a partir dessas, de certa forma, novas aulas que eu estou postando aqui no YouTube, que para alguém minimamente mais atento percebe que o meu trabalho aqui não é chegar e te dar uma resposta específica, mas sim, te ajudar a refletir sobre os temas, não é? Tirando os desesperados que querem, desesperadamente, uma resposta prática e objetiva para fazer qualquer coisa, eu quero ajudar vocês a refletirem, porque nunca, nunca, nada que vai acontecer na vida de vocês vai se encaixar num vídeo. Então vocês querem ter habilidade, habilidade de olhar para aquilo e pensar por conta própria, mas a partir de fundamentos, de conceitos, de fato sólidos, e não banais e molengas como a maioria está vivendo, querendo ou não. Fazendo, uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra coisa e blá blá blá. E aí esse aluno me pediu isso, até porque também ele deixou um comentário faz um pouco, enfim, faz uns dias, em um dos vídeos, não me lembro qual agora, mas falando exatamente disso, que estava vidrado nessas aulas, porque ele estava aprendendo, ele estava gostando muito dessa forma, dessa confecção, digamos assim, do aprendizado. E, olha só que ótima notícia, tem um projeto, eu vou falar disso e aqui, então vamos lá, eu vou te explicar para vocês algo fundamental, beleza? E também vou anunciar uma novidade já já, uma novidade que, cara, eu estou há anos trabalhando, mal-adolescendo, deixando para lá, voltando a pensar, montando e parando e não sei o que lá, e chegou o momento, vai ser lançado agora, beleza? Mas, já já eu falo sobre isso, antes vamos falar sobre o tema, e eu já quero começar a introduzir para vocês algo fundamental, perfeito? Bom, vamos lá, a primeira coisa, fundamental, para a gente já entrar no conteúdo em si, ah, só, detalhe, se você está perdendo as aulas, se inscreva aí e deixa o seu like para ser avisado, que eu vejo que algumas pessoas, pelo menos, estão reclamando que não estão recebendo notificações, então vai lá, se inscreve, porque acontece, cara, o YouTube joga o jogo dele e a gente tem que se adaptar aqui e vamos que vamos, beleza? Então, faça aí, por você e por nós, tá bom? Vamos lá, qual a diferença principal? Perfeito, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, tá? Quando você chega aqui, vamos lá, você vê um vídeo, tudo bem? Você vê um vídeo aqui. Vamos colocar aqui as duas possibilidades, didaticamente, você entender e levar em consideração o que está sendo colocado, ou você reagir àquilo, né? Vamos pegar como exemplo essa reação, tal, e aconteceu isso hoje, eu estava vendo nos comentários, aconteceu isso hoje, em um vídeo que eu postei recentemente, né? A pessoa vai lá, não, puta, o que é isso? Tá, 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 beleza. E o que que isso nos mostra? Isso nos mostra o seguinte, quando a pessoa reage, única e exclusivamente, tá, é porque essa pessoa, ela acredita, minimamente que seja, que ela tem a melhor solução para aquilo, tá? Mas vamos lá, de onde vem essa crença? Ela vem de uma confusão interior, que ela não faz ideia de qual seja, e que fundamenta aquilo. Ou seja, olha só a confusão aqui, tá? Ela reage ao que está sendo colocado, porque, de verdade, para algumas pessoas, é, assim, é desesperador pensar. Porque elas estão tão agarradas ao que elas pensam já, e pode acontecer isso com você, por isso que eu estou falando aqui. Elas estão tão agarradas ao que elas pensam, que qualquer coisa que contradiga o que elas pensam, elas reagem. Perfeito? Só que qual é a confusão que eu ia falar? A confusão é que elas acham que elas pensam aquilo que elas pensam, né, do puro nada. Assim, elas olharam para a realidade e chegaram naquela conclusão. E aí, lógico, né, elas querem se agarrar ao que elas já pensam, principalmente até, ou em grande medida, porque elas acham que elas chegaram naquela conclusão e, obviamente, elas são originais daquilo. Perfeito? Perfeito, qual é o grave problema e que vocês precisam compreender fundamentalmente, tá, em tudo na vida de vocês? Que é o seguinte, é muito necessário que vocês percebam que não pensam as coisas do puro nada. Ou seja, se você está reagindo a algo, você está reagindo a algo não porque você tem uma melhor ideia que você descobriu. Provavelmente é porque alguma coisa foi colocada dentro da tua cabeça, eu não estou falando aqui de lavagem cerebral, pelo amor de Deus, né? Mas, assim, você foi exposto, como eu expliquei já há vídeos anteriores, inclusive, você foi exposto a, sei lá, milhares de histórias naquele formato, você vê toda hora aquilo na novela da Globo, você vê toda hora aquilo, sei lá, no Reels do seu Instagram, não é? Ou no seu TikTok, o caramba. E o que que acontece? Você começa a pensar daquela forma. Só que como você não consegue apontar nada que seja concreto de, tipo, aprendi assim ali, o que acontece é o seguinte, você tem uma sensação de que foi você que descobriu aquilo. De que você pensa daquele jeito e que, a partir daquele pensamento, tudo que é contra aquilo é uma ameaça. Por isso, a discussão, essas discussões bizarras e toscas que a gente vê, parecem duas pessoas, uma latindo pra outra e nenhuma chegando em lugar nenhum, acontece. porque elas estão falando para si mesmas, elas não estão falando para as outras pessoas, certo? E quando, por exemplo, elas chegam em um conteúdo que ameaça essa estabilidade que elas têm, elas começam a reagir aquilo. Tá lógico, isso esgota, é assim que acontece com todo mundo? É óbvio que não. Eu estou te trazendo uma possibilidade, que é outra coisa que acontece. A pessoa olha o que eu tô falando e ela esquematiza de uma forma concreta. Ah, o Tiago tá falando de... Não, que nem quando eu falo a palavra sedução pronta, eu tô falando só de relacionamento amoroso. Né? Então, beleza. Eu já expliquei um milhão de vezes, mas tudo bem. Não quer aprender, não aprende. Não tem problema. Acha que é isso aí, então. Acabou. Certo? Certo? Perfeito. Então, o que que acontece? Eu tô trazendo elementos que vão fazendo com que você atualize ou não. Pode ser que você não precise atualizar, tá? A forma como você olha pra realidade. Beleza? Só que o primeiro ponto que você precisa quebrar é isso. Esse pensamento tolo de que você pensa as coisas do puro nada ou da tua cabeça. Você é original. Não, eu não tô sendo praticamente nem um pouco original. Pode ser, tá? Isso logicamente, que a minha articulação seja. Como, por exemplo, então pega lá o portal. Pega lá o reflexões, as aulas, como esse meu aluno me falou. Então, quando ele olha eu abordando aquele tema, ele fala, caraca, eu quero aprender a pensar desse jeito. E na cabeça dele, talvez, ache ou pareça que, por exemplo, eu olho praquilo que tá colocado e eu começo a pensar do puro nada, aquele monte de coisas. É lógico que não. Eu tô fazendo uma articulação contrastando com uma série de coisas que eu já sei. Uma série de coisas que eu intuo e que eu tô estudando e que eu tô aprendendo e que eu tô fazendo aquela articulação e que parece, obviamente, que já que o mundo daquela pessoa que tá vendo é mais limitado, o que acontece é que quando ela é, assim, assaltada, digamos assim, por uma amplitude muito maior do que ela tinha concebido, ela fica espantada. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, porque, mais uma vez, você pode se espantar, que é o que acontece, por exemplo, comigo quando eu vejo os meus professores falando sobre as coisas, né? Então, eu tô lá na faculdade, eu tô lá no treinamento X, cara, eu vejo aquela articulação que eles estão fazendo, pegando diversos autores que eu nem sabia que conhecia, que existiam, perdão, e fazendo toda aquela compreensão, eu falo, caraca, que sensacional, que genial isso aí, né? Então, o que acontece é que, mais uma vez, eu posso ter essa atitude de rejeição ou essa atitude de espanto, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que olhar, eu tenho que entender isso que eu acabei de falar, nada que você pensa é do puro nada, pra que este seja, inclusive, o primeiro chute que você dê, aliás, nesta barreira de ser resistente às coisas, de não querer ouvir ideias contraditórias, de não querer ouvir nada que não caiba no teu mudinho pequeno que você achou que chegou na conclusão sozinho ou sozinha, né? Esse é o primeiro, primeiro, primeiro ponto, tanto que, já vou anunciar, então, seguinte, dia 11 de julho, eu vou lançar um novo projeto, e a primeira aula, beleza? Eu vou lançar uma aula completa desse projeto, gratuitamente, pra quem se inscrever, beleza? Então, eu vou deixar aqui na descrição um link, você vai clicar, você vai mandar uma mensagem pra nós, pronto, você vai se inscrever, pra você receber o link na segunda-feira, no dia 11 de julho, quando esta aula for ao ar. Nesta aula, eu já vou falar muito disso que eu estou falando aqui, e eu vou apresentar pra vocês a corrente, basicamente filosófica, tá? Que mais influenciam as atitudes de todos nós nos dias de hoje, beleza? Ou seja, como eu falei que não é do puro nada, pra que você comece a conceber que não é do puro nada, você tem que ter uma gama de conhecimento, pra falar, ah, entendi, eu penso por causa daquele autor, por causa daquela corrente, por causa daquela ideia. Eu vou apresentar pra vocês nesta aula, tá? É só se inscrever gratuitamente aqui, beleza? Que é um lançamento, então, cara, assistam, sério, não percam por nada, por nada. Não só a aula, como o lançamento deste novo projeto, pra vocês verem o que eu preparei pra vocês, beleza? E vocês já vão ser apresentados na principal corrente, ideia, e, né, tem que segurar aqui, senão eu acabo falando até o que é, mas que influenciam as nossas, enfim, nossas atitudes diárias, essa forma de pensar, tá no pano de fundo de muita coisa. Eu vou apresentar e vou explicar pra vocês detalhadamente, segunda-feira, dia 11 de julho, se inscreva aqui, beleza? Então, a primeira coisa é essa, bom, eu entendo que quando eu encaro um sistema de pensamento diferente do que eu acredito, eu posso me espantar ou rejeitar, e em grande medida, eu posso me espantar e rejeitar, tendo como base isso, opa, as coisas não acontecem do puro nada. Então, por exemplo, você pode me achar, né, alguns acham, outros não, né, mas você me acha inteligente, por exemplo, o que acontece é o seguinte, bom, você pode achar que eu tô pensando, tipo, tudo na minha cabeça, pô, acho que eu já, eu deixo isso aqui propositadamente, pra vocês lembrarem que não, que não, tá certo? Enfim, se bem que nem daria pra eu colocar em outro lugar, realmente tá do jeito que dá pra estar disposto aqui dentro do meu escritório, digamos assim, não é? Mas assim, eu tô no ombro de gigantes falando o que eu falo pra vocês, não tô falando, ah, deixa eu pensar, o que que eu acho que deve ser tal coisa, não, 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 eu tô falando com base em, né, de fato, conhecimento prático e conhecimento que perdurou por milhares de anos, tudo bem? Agora, qual que é o problema de você, por exemplo, não se espantar? Ó, eu vou concluir esse vídeo, mas eu vou lançar essa semana ainda um vídeo de continuação desse aqui, beleza? Então já se inscreve e já deixa o like aí pra você não perder esse vídeo, tudo bem? E claro, também se inscreva na aula do 11 de julho. Mas eu vou lançar um outro vídeo dando três dicas práticas de como vocês fazem isso. Praticamente um esquenta da aula de segunda-feira de 11 de julho, tá bom? Mas o que acontece então é o seguinte, ou eu me espanto ou eu rejeito, e quando eu rejeito, o que que eu faço? Pum, eu caio em algo que é justamente a principal diferença de uma pessoa inteligente e uma pessoa tola, que é o quê? Certezas apressadas. Eu não sei de onde eu penso, eu não sei por que eu resisto, eu só sinto um sentimento de raiva e ameaça, que é o que você pode ver em qualquer vídeo, praticamente, meu ou de qualquer pessoa, como resistência, como uma pessoa lá, é, isso aí que tá falando é uma merda, tá, 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 porque eu vivi coisas diferentes. Porra, eu não tô pensando a partir da sua vivência, nem só da minha, eu tô pensando da vivência de muitas pessoas. Esse é o ponto, né, não dá pra eu simplesmente fazer um vlog aqui, não tô fazendo um vlog aqui, né, eu tô refletindo sobre as coisas com vocês, né, o que tem hora que até brocha um pouquinho com alguns comentários desses, né, fala, cara, puta, parece que não tem, né, enfim, não vou ficar desabavando. Então, esse é o ponto, a pessoa cai em certezas apressadas. E aí o que acontece? Ela se agarra ainda mais, então ela rejeita o que ela tá vendo e ela fortalece ainda mais, o cara nem sabe. E aí, pra concluir, o que que ela faz? Ela esconde ainda mais a fonte das ideias delas, que controlam ela, inclusive. Então, ou seja, ela tem alguma ideia, alguma coisa de pano de fundo, que a principal, eu vou apresentar dia 11 de julho, já se inscreva, beleza? E aí o que que acontece? Ela não sabendo de onde vem, ela acha que a ideia partiu dela, então ela se agarra com minhas e dentes aquela certeza apressada, porque ela nunca parou pra refletir sobre aquilo, beleza? E ela conduz a vida dela daquela forma. E aí ela vai agindo deste jeito. Cara, é sério, é exatamente, por exemplo, e ó, em ano eleitoral, você tem que ficar esperto, mas é basicamente o que acontece em qualquer propaganda política. É uma simples ideia, que vem, você sabe lá de onde, e que daqui a pouco faz um leve sentido pra você, e pronto, se torna uma verdade. Aí você se agarra ou pra um lado, ou pra outro. Ponto. Ponto final. Basicamente é isso que acontece. Só que na sua vida você tá fazendo a mesma coisa, com a amizade, com o relacionamento amoroso, com a forma de lidar com seus pais, e uma série de coisas. Então, pai tem que sustentar os filhos. De onde veio essa? Vamos lá. Sério. Pai tem que sustentar os filhos até os 30 anos. Beleza. Você crava isso, você não sabe de onde veio. Pode ser que tenha vindo uma propaganda política, por exemplo, e você tá lá apontando dedo na tua cara, dedo na cara do teu pai, com 25 anos, morando de graça, sem fazer porra nenhuma da tua vida, e ainda xingando eles nas suas redes sociais. E você acha que, sei lá, é uma obrigação e bababá, e pronto, depois você não entende porque tua vida tá uma zona. É sério. Isso é só um exemplo. Ou a mesma coisa no relacionamento amoroso. Pega qualquer crença popular e você vai ver que você se baseia, por exemplo, nisso. E você nem sabe de onde veio aquilo. Você nem sabe se aquilo te conduz, de fato, pra uma vida feliz. Você não sabe se aquilo tá certo, mas você se agarra, porque você não quer ouvir nada que vá contra aquilo. Então, se você não é assim, se você tá na fase do espanto, eu vou falar sobre isso exatamente numa próxima aula aqui do canal, ainda essa semana. Beleza? Pode ser que amanhã, depois de amanhã, enfim. Então se inscreva e deixe o seu like. E, principalmente, se inscreva gratuitamente na aula que vai à ordem, a 11 de julho, pra você conhecer a principal linha corrente que influencia a sua forma de pensar de hoje e as suas atitudes diárias. Beleza? Então é isso. Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até as próximas aulas.